Não necessariamente, quanto mais insumos eu colocar, maior vai ser o retorno econômico que eu vou ter do meu sistema. Isso não é proporcionalmente, tá bom, pessoal? Então, você fala assim, ah, mas eu quero produzir aqui, então eu vou colocar muito mais adubo além do que é o necessário, tá? E trazendo isso, então na agricultura convencional a gente tem muito disso, né? Quanto mais insumos, maior vai ser o retorno. Isso não tá ligado diretamente, tá bom? Então, por quê? Porque muitas das vezes se a gente trabalhar o uso de insumos, principalmente adubação, acima do necessário, o que pode acontecer? O que pode acontecer é que as plantas vão absorver muito mais nutrientes, muito mais adubo do que elas necessitam, tá? E ao invés dela produzir mais, o que vai acontecer? Vai acontecer um desequilíbrio dessa planta. E acontecer um desequilíbrio dessa planta, ela vai ficar mais suscetível a doenças, tá? Ficando mais suscetível a doenças, ela não vai produzir a quantidade ótima que eu necessito, tá? Então, com isso eu vou, ao invés de estar aumentando a produtividade, eu vou estar reduzindo, ainda tendo mais gastos, tá? Então, aí o que acontece na agricultura convencional? Trazem condições para você botar mais adubo, para você trabalhar, para que a planta possa desequilibrar E a planta possa também, com esse desequilíbrio, ter infestações no sistema Então, quando a gente traz esse adubo a mais do que a planta necessita, ela vai absorver esse adubo além do que ela necessita E aí, com isso, vai ocorrer desequilíbrios Ocorrendo desequilíbrios na planta, ela não vai produzir da forma ótima Ela não produzindo da forma ótima, ela vai ter suscetibilidades a doenças, a pragas, tá? E com isso, o que acontece? Aí, no sistema convencional, empurra para você venenos Empurra para você escaldinhas, empurra para você borrifar, tá? E com isso, o que vai acontecer? É mais custo, porque você vai ter que comprar esse insumo, tá? Esse veneno, essa calda, tá? Vai ter que gastar com mão de obra, gastar, comprar uma bomba para poder borrifar, tá? E com isso, você vai estar gastando tempo Gastando tempo também é um recurso mais importante que você tem, que é o seu tempo, tá? O insumo mais importante que nós temos na agricultura é o tempo do agricultor E com isso, você vai ter que gastar com mão de obra, tá? E com isso, você vai ter que gastar com mão de obra, tá? E com isso, você vai ter que gastar com mão de obra, tá? E com isso, você vai ter que gastar com mão de obra, tá? E com isso, você vai ter que gastar com mão de obra, tá? E com isso, você vai ter que gastar com mão de obra, tá? E com isso, você vai ter que gastar com mão de obra, tá? Obrigado.